Kim, por que ser prefeito? Por que você quer ser prefeito nessa cidade, cara? Qual é a treta? Cara, porque dá pra fazer muita coisa nessa cidade, né? Primeiro... Eu sei, eu faço muita coisa. Pelo amor de Deus. Mas eu não sou prefeito, eu faço. Mas dá pra fazer muita coisa no poder público nessa cidade. Primeiro que a gente tá completamente refém dos bandidos, né? Você não consegue mais andar na rua, você não consegue... Quer dizer, antes você já tinha dificuldade de andar na rua com o celular, né? Agora você não pode andar dentro do seu carro com o celular, que vem um cara, né? Quebra o seu vidro e leva o seu celular. Então, a gente, ano passado, teve, assim, um dos piores índices de criminalidade da história da cidade de São Paulo, né? E... A cidade tá abandonada, né? Você vê um monte de obra acontecendo ao mesmo tempo, que nunca acaba, que deixa o trânsito infernal. Você olha pra qualquer... Mas a parte de violência, cara, tem uma piorada nos últimos anos. Não, piorou muito. Piorou muito. Piorou muito. Assalto pra caramba aqui na região. Muito assalto, furto, roubo de carro, de celular, assim, não existe. E isso, tô rodando a cidade inteira. É da periferia ao centro expandido, assim, a reclamação geral dos bairros mais ricos, dos bairros mais pobres, a principal reclamação é segurança pública. E dá pro prefeito fazer muita coisa na segurança pública. Eu tava recentemente em São José dos Campos... Explica essa parada. Tem um lance do... Tem uma divisão do que é o poder municipal, o poder estadual do governador e o federal do presidente da república, né? O governador é responsável pelas polícias militares e pela polícia civil, né? E o prefeito é responsável pela guarda civil metropolitana, que no caso da cidade de São Paulo, nas outras cidades, as guardas municipais, né? Recentemente teve uma decisão do poder judiciário que incluiu as guardas municipais no rol de força de segurança pública. Antes, guarda municipal não era considerada força de segurança pública. Hoje, oficialmente, é. Então, dá pra você, primeiro, né? Colocar pra fazer rondas ostensivas. Eu aprovei essa semana um projeto, aliás, que o guarda municipal, ele pode abordar com base no que a gente chama de fundada suspeita, que é quando você acha que o sujeito tá cometendo um crime. Antes, o que que tava acontecendo? O guarda municipal tinha uma suspeita, parava um cara, sei lá, achava 200 quilos de droga, prendia, o cara era condenado na primeira instância, era condenado na segunda instância, chegava no superior tribunal de justiça, anulavam, falando que o guarda municipal não tem o poder que a polícia tem de abordar com base na fundada suspeita. Essa semana, provei na Comissão da Segurança um projeto justamente pra dar essa segurança jurídica pra guarda municipal, que eu pretendo transformar em polícia municipal. Justamente pra cumprir esse papel, pra trabalhar junto com a polícia militar, nas rondas ostensivas, né, que é uma coisa que a gente tá precisando muito na cidade. Pra você ter uma ideia, o orçamento hoje da Secretaria de Segurança Urbana é 1%. 1%. É assim, comparado com outras cidades dentro do próprio estado de São Paulo, é ridículo. Assim, proporcionalmente 6, 5 vezes menor. Dá pra gente ter um investimento muito maior e um investimento com inteligência. Eu tava em São José dos Campos esses dias conhecendo o sistema lá de segurança e monitoramento e inteligência, né, de São José dos Campos, o CSI. E lá eles implementaram câmera com reconhecimento facial. A prefeitura implementou câmera com reconhecimento facial. Então, inteligência artificial. Então eu falo, pô, tem um cara de óculos, camiseta preta aqui na Avenida Paulista, com um colar que acabou de levar o meu celular. Você coloca lá, camiseta preta, óculos, colar. Na hora vai aparecer todo mundo na Avenida Paulista que tem essa característica. E aí, o que eles conseguiram com isso? Pegar o criminoso na hora que ele comete o crime. Diminuiram os roubos em 70% e os homicídios em 40%. Tava até contando um caso curioso lá do... Eles colocam em tudo, as câmeras na cidade inteira. Até dentro de UBS, né, dentro de UPA. Então, o que eles estavam falando? Que um dia um traficante foi... Tava de boa lá, tem um mandado de prisão contra ele, mas ninguém sabe que, né, ninguém reconhece e tal. Não tem um sistema pra identificar o rosto dele. Ele levou a tia lá pra ser atendida na UBS e foi preso. Porque lá tem a câmera de... E que reconhece aí na hora pita que o cara... Que o rosto dele tá no sistema da Secretaria de Segurança Pública. Que é procurado. Então, assim, dá pra fazer muita coisa na Segurança Pública. Dá pra fazer muita coisa no urbanismo, na assistência social. Qual a quantidade de morador de rua que a gente tem? Aumentando, assim, aos montes. Aos montes, assim, são mais de 50 mil. Só na cidade de São Paulo, mais de 50 mil. E aumenta a todo tempo, a todo momento. E você não vê e você tem orçamento pra resolver. Você tem imóvel pra resolver. Você tem todas as condições pra dar moradia. Você tem todas as condições pra passar o curso profissionalizante. Você tem todas as condições de fazer reinserção social do cara. Porque quando ele passa muito tempo na rua, ele precisa voltar a conviver pra poder ter regras básicas. Que, assim, quando você para pra estudar assistência social, o cara perde a noção de distância, de altura de voz, de horário, de higiene pessoal, de escovar os dentes, de tomar banho. Coisas simples, assim, pra gente parece uma coisa básica. Mas que o cara perde essa noção. E se não tem todo um trabalho de assistência pra convencer o cara a ir pro abrigo, pra dentro do abrigo ele receber esse tratamento, ele vai ficar lá pra sempre. E quanto mais tempo ele passa, mais difícil de tirar ele de lá. Porque ele próprio, muitas vezes, não quer. Ele próprio se nega a ir pra um abrigo que existe. Quer falar, tá aqui, tá próximo, mas o cara não quer. Às vezes, é meio tabu falar isso. Falar, ah, lá, é coisa de direitista, elitista que acha que o mendigo tá na rua porque quer. Existe uma parte que, de fato, não quer, que quer ter uma moradia e tal. E tem outra parte que quer. Tem outra parte que você aborda o cara, você vai falar com ele e ele não quer sair de lá. Pós pandemia pra frente, a cidade tá um lixo, cara. Tá um lixo a ponto de eu... O meu pior pesadelo. Eu tá com medo de acontecer o meu pior pesadelo. Que é? São Paulo virar o Rio de Janeiro. É verdade. De você... Eu, quando tem Rio de Janeiro, a Fabi veio. A gente fica, meu Deus, que caminho a gente vai fazer, como que é? É, não, a gente tá tão ruim, mas é tão ruim que o Eduardo Paes falou recentemente que não quer que o Rio vire São Paulo. Sério? Nesse nível ele falou. Nossa, cara. Então, assim, não dá, cara. Como que tá lá aquela região? Cara, é... Simplesmente assim, Avenida Paulista. Você espeta... Que é um lugar que... Cartão postal, Zé, espera... Cartão postal de São Paulo. A gente imagina que se um dia a Paulista cair... São Paulo caiu, né? É, tipo assim, se Avenida Paulista ruir, significa que São Paulo não acabou. Um monte de gente tem celular roubado lá, na Augusta, direto, os caras passam... É um lugar que o maior é lá, na São João, assim. O que eu acho que é inadmissível. Tipo, é igual, sei lá, mano, se jogarem o avião na Estátua da Liberdade, acabou Nova York e, pra mim, a Estátua da Liberdade Paulista é Avenida Paulista. Então, você pega ali, cara, é... Você não consegue andar com celular, você não consegue andar com bolsa, você não... E eu sou... E não é culpa da polícia, não, porque como eu tenho um comedy club lá, eu fiz amizade com o pessoal que trabalha na rua. Tanto a polícia, a gari... Tem até uma base lá perto. Os vizinhos, sim. Então, a gente... Eu vivo de perto a rotina da Avenida Paulista, que o comedy club é praticamente ali, né? E uma das coisas que os policiais falam pra mim é... Mesmo que a gente prende o cara, a gente prende. O cara rouba, eu sei quem rouba. Você leva na alegacia, você tem que soltar. Por quê? Um dos esquemas que mais acontece lá é o seguinte. As barraquinhas que ficam lá. Isso são policiais me contando. As barraquinhas que ficam lá. Os caras roubam o celular e jogam na barraquinha. Tem barraquinhas que são interceptoras. Óbvio que eu não tô generalizando. Eu não tô dizendo que toda barraquinha que tá lá é de ladrão. Pelo amor de Deus, entendeu? Você tem que interromper e no meio da sua fala... Porque se não... É, você tem que interromper no meio da sua fala pra que fique mais difícil os caras descontextualizarem. E vão fazer. E vão fazer mesmo assim. Então, eu estou dizendo que são todos e não estou dizendo que sou eu que estou falando. Acontece. Estou dizendo que os policiais da Avenida Paulista... Porque o meu negócio é noturno. O Comedy Club funciona até tarde. Eles passam lá e falam... Aqui, tá difícil. Eu já sei exatamente como... Todo mundo aqui sabe. O Trombadinha vem, rouba o celular, joga na barraca. Eu não posso revistar barraca porque é propriedade privada. Barraca. Cara, esse é o truque então? Porque se ele... Então tem barraca que é, por exemplo, é interceptora de coisa roubada. Até aí... Não, de lá vai pra outro lugar também. Não precisa nem vender lá. O policial não tem o direito de abrir a barraca e os caras se aproveitam disso. Agora sim, eu como cidadão, né? Eu vou dizer o que eu penso, né? Eu fico triste, cara, de ver... É uma decadência geral. Eu fico triste pela decadência de todos os pontos. Você tem a decadência que é São Paulo, personificado ali na Avenida Paulista. Visível, óleo nus, é. Lembra, o centro já... O centro já... É xeramígio, é... Cara, é largado. Sim, não bom. O teatro municipal, lá você passa lá, o cocô humano, nossa. Eu fico triste pela degradação que a gente vê a olhos nus. Fico triste pela degradação humana, porque você vê que tem realmente muita gente sem teto que não tem... É mistura das duas coisas. Eu vivo lá perto, eu moro ali, eu trabalho ali. Então você vê nitidamente as duas coisas. Tem a situação muito triste da pessoa que realmente tá ali por falta de opção. E tem a situação das pessoas que estão lá porque é uma boca de droga, porque é o negócio do cara transformar aquilo num esquema. Então as coisas se misturam e é muito triste, sabe? E ao mesmo tempo, não estou falando agora das pessoas que infelizmente moram na rua, porque é a condição dela. Mas eu tô falando, por exemplo, das pessoas que usam isso também pra fazer esquema. Então, por exemplo, o que me revolta hoje em São Paulo, um motoboy tá trabalhando. Se ele estaciona a moto dele três minutos em frente a um comércio pra trabalhar, pra descarregar uma caixa... Pra entregar e voltar, ele não tá lá. Se o entregador para o carro dele cinco minutos pra descarregar uma caixa no comércio, que é o trabalho dele, e ir embora, ele tá fodido, ele vai ser punido. Agora, se um traficante, um craqueiro estaciona a boca de droga dele três meses na calçada, tá tudo bem. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.